Eu sou o Ronaldo Pena, sou o diretor-presidente do BHTEC. Meu nome é Gustavo Mamão. Meu nome é Marcelo Mello. Meu nome é Fábio Lacerda. Meu nome é Douglas Vieira. Eu sou o Daí Kovec. Oi, meu nome é Marcelo Ladeira. Eu sou o diretor de TI da TakeNet. Meu nome é Nívio Ziviani. Meu nome é Matheus Brito. Eu sou o diretor da Saita. Eu sou o fundador e CEO da empresa SDA. Eu sou o diretor executivo da Enacon Headcraft Technologies. Eu sou o diretor da WeCarbon. Eu sou o professor do departamento de ciência da computação da UFMG. E atualmente diretor executivo da Zanit Technologies. O BHTEC é um ambiente de convivência de empresas de tecnologia. Nós somos uma empresa de engenharia elétrica. Eu consultaria mudanças climáticas. Otimização de processos industriais. É uma empresa na área de recomendação. De soluções, serviços para telefonia celular. Softwares para apoio à decisão. Sistemas para prevenção da dengue. Olha, um parque tecnológico, ele garante a aceleração da inovação nas empresas, exatamente graças ao que a gente chama de fertilização cruzada, que é a interação de pessoas de diferentes empresas entre si. Eu defino o BHTEC hoje como um ecossistema. Onde as empresas que aqui estão são motivadas a pensar no futuro. Acho que tem sido muito oportuno conversar, seja no café, seja no almoço com outras empresas. Extremamente importante é a sinergia que existe entre as empresas do parque. Também com o centro gerador de conhecimentos, que é uma universidade de pesquisa, como é o caso da UFMG. E essa conexão, ela é fundamental. A proximidade com a universidade fez que a gente conseguisse formar novas parcerias. Temos vários alunos de pós-graduação aqui, doutorandos, alguns doutores formados lá. Então o BHTEC foi uma reaproximação da UFMG. Agora o BHTEC, pelo fato de ter o estado, o município e a universidade por trás, ele pode ter uma influência muito grande e acelerar todo esse processo. E exatamente o governo de Minas, nesse seu esforço de apoiar a inovação, criou no BDMG um programa chamado PropTec, que é um programa para apoiar empresas em parques tecnológicos. E a nossa opção é sempre fazer projetos onde o risco tecnológico é muito elevado. Então a existência dessas linhas, como o PropTec, como linha de subvenção da FAPEMIG, facilita para a gente controlar esse risco e desenvolver novos produtos onde é necessário correr risco tecnológico elevado. Não há possibilidade de uma empresa pensar em concorrer no mercado, que é um mercado globalizado, se ele pensar apenas na sua aldeia. E nesse sentido a internacionalização é fundamental. O BHTEC tem tido um papel decisivo na aproximação com o Vale do Silício. Nós conseguimos, por exemplo, criar convênios e relações com entidades importantes daquele meio, como é o caso da Universidade de Berkeley. Para haver um desenvolvimento sustentável, é preciso que haja inovação tecnológica. E o que faz o parque? Acelera a inovação tecnológica. A partir do momento que a gente ingressou, houve um choque, na verdade, foi quando a gente realmente foi conhecer e viver esse ambiente empreendedor. O ambiente do BHTEC tem nos permitido pensar de forma diferente e até repensar a própria empresa. Hoje a gente tem uma gerência de inovação como pessoa responsável. Existe uma mudança no planejamento, a gente está com um novo foco no mercado. Nossa, foi uma mudança enorme. A gente precisava desse espírito, a gente precisava desse sentimento, dessa experiência, dessa maduridade para fazer a coisa acontecer. E a empresa hoje só existe por causa disso.